E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Plantain Lá de Coelho Molecote Bora pra coletinha aí galera Tá colhendo aqui umas couve lindas, maravilhosa, tudo orgânico E tá catando uns almeirão roxo aí E depois, machixe, beleza? Bora lá? Aqui ó, tá no ponto Rapidinho Tem um pequeno espaço aí galera, ó Pode colher isso aqui, ó Fazer um ressoldado da hora, hein? Ó, as couvinhas galera Tudo orgânico E aqui ó Umas, umas coisas Um minutinho Fazer um ressoldado em galmeirão também Aí Beleza? Vou pegar os machixe ali Tá fazendo o ressoldado Os maracujá subindo aí ó Olha aqui Passou pro outro lado lá Olha onde caiu aqui galera Olha onde passou esse machixe aqui ó Tá vendo aí ó O lado do vizinho Vou pegar ele Ó Tá vendo aí? Puxa pra cá, não dá pra ver não Não dá pra passar Ó Ó, agora É aí galera Um Seguretinho Ó, mais um ó Pesadão, hein? Olha isso Tem mais um ali? Deixa eu pegar ali Aqui ó, mais aqui Olha aqui Olha mais um aqui ó Deixa eu pegar aqui Quer mais um? Isso aí Peguei aí Essa maravilha, hein? Tudo orgânico Agora vamos tá pegando Só uma cebolinha ali Olha galera Um pequeno espaço Um pequeno espaço Esse pó tá colhendo Essa maravilha aqui ó Se você não for inscrito Se inscreva no canal Plantar a Enagem com ele Molecote Se está vendo aí A minha evolução Nas minhas beterraba E cenoura Que eu plantei aí Beleza? Forte abraço Se inscreva no canal Quem não for inscrito E um forte abraço a todos Ei Chaco Colheitas Diretamente da minha laje Plantar em laje Com ele molecote Vocês podem tá colhendo Essas maravilhas aqui Tudo orgânico Vou estar mostrando pra vocês aqui ó Que eu colhi aqui ó A minha laje O sol tá quedando Galera Muito sol O sol tá muito quente Lá em cima Por isso que tá murcho aqui ó Deixa eu descer logo Pra tá fazendo meu almoço Aí galera Lindas couves de almeirão Tá colocando nessa bacia Pra tá colocando pra lavar ali Olha aí As couves galera As couves ó Tudo orgânico galera Vendo aí galera As folhão na bonita Tá fazendo um refogado Fazer um mesclado ali Com essas couves Com essas couves Junto com esse almeirão E aqui é o alecrim Olha o alecrim E mais aqui ó Alecrim também Pra tá temperando as couves Fazer um mesclado ali Com esse lindo refogado aqui Aí galera Agora aqui é o manjericão Olha os manjericão Quem diz que vocês não podem ter Essas maravilhas aí No pequeno espaço Só basta ter amor Coragem E muita terapia galera Aqui a cebolinha As cebolinha galera As cebolinha Tá vendo Ó Tá muito Sol O sol tá muito quente Lensinho Por isso que murchou Agora vou tá lavando aí Pra tá fazendo minha Meu refogadinho Pra tá cumprimentando Meu almoço Glória a Deus E aqui é os machichas Os lindos machichas galera Já segunda vez Terceira vez Eu colho o machiche lá Nesse pé aí Olha aí galera Muito lindo não Ó Já é a terceira vez Eu colho o machiche galera Lá no meu pé lá Nesse pezinho Onde eu tirei agora Só eu que como o machiche aqui Então tá bom Glória a Deus Eu resolvo no arroz Posso tá fazendo a saladinha também Galera É isso aí Gratidão É isso que eu tenho que mostrar Pra vocês de hoje Muita alegria Só tenho que agradecer E ter muita fé Que a gente faz Quem tem Quem tem Como plantar Num pequeno espaço Galera Plante galera Plante Plante que é bom Você tá colhendo Seu próprio alimento também Só gratidão Quem sabe Que planta Não tem medo Da colheta galera Fica aí a dica Forte abraço Uma prainagem Com ele molecote Fiquem todos com Deus Deixa eu preparar Meu almoço Um bom almoço galera Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau